Um personagem que eu suspeito que o filme vai acabar deixando de lado são os alienígenas da raça Black Doom. Eles estão envolvidos na criação do Biolizard e também num pacto que fizeram com o Dr. Gerald Robotnik na história que vem antes do Sonic Adventure 2. Claro que isso aqui é um retcon, ou seja, eles recontaram a história da origem do Shadow várias e várias vezes. Uma delas era envolvendo toda essa raça Black Doom que apareceu no jogo solo do Shadow e que ele seria meio que uma combinação entre DNAs e tudo mais. Tanto que muitos dos poderes do caos teorizam que poderia ter fonte envolvendo o DNA do Black Doom aqui. Mas a questão, cara, é que eu não acho que pela direção e também pelo teor das histórias que estão adaptando pro filme do Sonic eles vão querer colocar a raça Black Doom assim. Talvez a parte do nascimento do Shadow que é muito mais escondido durante o filme pra poder focar mais no acidente da Maria e da morte do Dr. Gerald Robotnik como o Shadow ficou congelado durante todos esses anos que passaram desde o seu projeto.